Estabilidade no governo é a certeza de que compromisso assumido é palavra cumprida. Não é o projeto de um homem, de uma família ou de um grupo. Estabilidade é um projeto de Estado. A garantia de credibilidade e segurança que o Tocantins precisa para voltar a crescer. Por isso, quem apoia a estabilidade está com Carlesse 31. O governador certo na hora certa. A garantia de credibilidade e segurança que o Tocantins precisa para voltar a crescer.